Música Boa noite Missão, sejam todos bem vindos, fiquem a vontade e hoje nós estamos fazendo news um pouquinho diferente Nós estamos aqui diretamente da tenda de oração com o nosso ministro Peterson e vamos falar um pouquinho desse projeto A tenda acontece todas as quartas-feiras, qual o horário Pet? De 3 a 5 da tarde E todas as quartas-feiras a tenda vai estar em um lugar diferente, nós vamos ter a tenda itinerária, não é isso? Isso mesmo E vamos procurar quem? Pode procurar o Pastor Igor ou o Washington, né Cris? Então quem tiver a tarde livre e quiser orar com a gente, então é só procurar o Pastor Igor e o Washington Isso aí galera, então vamos participar No dia 3 de setembro, às 19h30, a turma do Casados para Sempre vai estar se formando E você é o nosso convidado especial aqui neste dia E logo no próximo domingo teremos a abertura de novas vagas para o Casados para Sempre Se você tem interesse, não perca tempo e dê o seu nome Se a procura for grande, vai ser necessário sortear as vagas No dia 17 de setembro nós vamos ter lançamento do CD da banda Oração de Davi, às 18h30 Então chegue um pouquinho mais cedo para você garantir o seu lugar e ficar bem confortável No dia 10 de setembro teremos a nossa Tarde de Intimidade Jovem aqui na missão Se você é jovem, venha participar a partir das 2 horas com muitas brincadeiras Dinâmicas Palestra E muitos louvores E às 8h, por volta das 8h, teremos o Cine Cristo com o filme Fala aí produção Para salvar uma vida Como é que é produção? Para salvar uma vida Vocês entenderam, é para salvar uma vida É isso aí E aqui, no dia 24 de setembro, vai ter mais um asus Glória a Deus, né? E aqui, você vai ter que me servir de novo É isso aí pessoal, para uma mesada Aqui mulheres, e aproveitamos, queremos convidar todas vocês a participar do próximo Oasis Então no dia 24 de setembro, às 19h30 Quem vai ministrar a palavra dessa vez vai ser a pastora Mary Então convide todas as suas vizinhas, seus parentes, suas amigas e venha participar do Oasis Vai ser uma bênção e eu tenho certeza que vai ser impactante nas suas vidas Oasis 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 O que a gente vai falar? Despede aí Despede aí, João Despede aí, Tete Despede aí, vocês Então a gente vai falar assim Boa noite Galera, então é isso Um bom culto pra vocês Boa noite, fiquem com Deus E até a próxima semana Fala aí, João Despede aí, beleza? Despede aí, Vagre Despede aí, pede Então, galera, uma boa noite pra vocês Tenham um bom culto e até a próxima semana Uuuuh